E terminou agora há pouco em Brasília a Conferência Nacional de Assistência Social. A gestão e o financiamento do Sistema Único de Assistência Social estiveram em debate durante os quatro dias de encontro. Quem está lá e traz os detalhes para a gente é o repórter Paulo Lassalvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A conferência terminou neste momento. E ao meu lado está a Márcia Lopes, coordenadora do Comitê Executivo da Nanoconferência. Ela vai fazer um balanço para a gente de quais foram as principais resoluções aprovadas aqui na conferência. Boa noite, Márcia. Qual é a avaliação que nós podemos fazer da conferência e quais propostas foram aprovadas que vão ter um impacto aí na assistência social no Brasil? Uma conferência exitosa e na condição de coordenadora do Comitê Acadêmico, eu entendo que o Brasil esteve presente aqui com mais de 2.700 participantes vindo de todos os estados brasileiros. E que, de fato, estão dispostos e decididos a implementar o Sistema Único de Assistência Social no Brasil. E, para isso, os seis eixos debatidos aqui, em relação ao cofinanciamento, à gestão do trabalho, em relação à qualidade dos serviços assistenciais que devem ser prestados em cada município brasileiro, em relação ao fortalecimento dos programas de transferência de renda, todos esses temas foram muito debatidos, com pessoas qualificadas, com convidados, com a presença muito importante dos usuários da assistência social, porque nós estamos, de fato, rompendo com assistencialismo, com clientelismo, com essa lógica, e estamos construindo uma política de Estado. Por isso, os 20 anos da Lei Orgânica da Assistência Social, os 10 anos do Bolsa Família, os 8 anos do SUAS foram aqui, nesses dias todos, discutidos, aprofundados os debates, e hoje, com o referendo de toda a plenária, há propostas muito importantes de melhoria na gestão, do compromisso político que a União, que todos os governadores, que todos os prefeitos devem ter com a implementação da assistência social como política pública, a ampliação dos serviços, como os CRAS, os CREAS, e toda a rede de serviço, o fortalecimento da relação com a sociedade civil, a melhoria na aplicação dos recursos e também aumento do orçamento e da contrapartida que os Estados e os municípios devem dar, numa política que já cresceu tanto em termos do orçamento. Este ano, uma execução financeira na ordem de R$ 64 bilhões pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Então, também a garantia da qualidade das condições de trabalho para todos os profissionais e trabalhadores do SUAS, um sistema de capacitação permanente, a realização da vigilância socioassistencial, que significa conhecer cada vez mais as realidades desse nosso país, respeitar as especificidades, saber que nós temos grandes metrópoles, mas que nós temos municípios muito pequenos, que nós temos as comunidades tradicionais, indígenas, os municípios de fronteira, e que isso exige planejamento, isso exige cada vez mais profissionalismo, isso exige competência, dedicação e compromisso em assegurar a proteção social ao conjunto da população brasileira. E a participação das pessoas que usufruem na ponta da assistência social aqui na conferência, foi um ponto relevante, um ponto importante também? Cada vez mais, a cada conferência, nós temos a possibilidade de aumentar a participação dos usuários, sejam nas conferências municipais, nas conferências estaduais e aqui também. E os usuários vêm com um grande entusiasmo, eles vêm acreditando que eles estão ocupando um espaço estratégico em defesa dos seus direitos, em defesa do acesso à informação, ao esclarecimento daquilo que deve acontecer nos municípios. E eles debateram, e eles são muito abertos, eles participam, eles ocupam os espaços, e isso é democracia. Esse é um espaço fundamental de democracia, já há 18 anos realizando as conferências, e esta nona conferência cumpriu mais este papel, de mobilizar a sociedade brasileira, todos os segmentos, de ter um diálogo com as demais políticas públicas, as políticas setoriais, as políticas transversais, e de fazer, de fato, da assistência social um sistema único, forte, regulado, com organização dos serviços, com espírito republicano, com responsabilidade pública na execução do orçamento e na oferta dos serviços que os usuários têm o direito de ter, ser acolhidos, ser orientados, ser encaminhados, ser mobilizados, em defesa dos seus direitos. Muito obrigado pela conferência, parabéns pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigada ao vivo pela entrevista, obrigada.